Oi pessoal, aqui quem fala é o Perito, estou aqui com o jogo da cabra zumbi E hoje nós vamos jogar no modo casual, que a gente é uma cabra zumbi E eu vou se alimentar só pra ficar forte, não por sobrevivência Galera, em breve eu vou fazer uma surpresa pra vocês Sabe qual vídeo eu vou fazer em breve? Eu vou fazer o FNAF 3! Eu vou fazer o FNAF 3 do FNAF 3 do FNAF 3 FNAF 3 do FNAF 3 do FNAF 3 que eu gravei no meu canal, galera eu postei um vídeo de Five Nights at Freddy's no meu canal, só que eu excluí ele e apaguei porque ele tava fazendo muito barulho não ficou muito bom ele tava travando muito e o vídeo não funcionava e o vídeo não funcionava e o vídeo não iniciava mais aí eu apaguei ele, entendeu? ele foi o meu primeiro vídeo que eu gravei o primeiro vídeo que eu gravei foi o do Five Nights at Freddy's só que eu vou fazer o FNAF 3 do Fredão mas é o FNAF 3 do Fred que eu vou fazer em breve vai ser de FNAF tá? vai ser de FNAF se alimentar pra ficar forte vai ser de FNAF quem assiste quando o vídeo sair e ninguém assistir, assiste o vídeo vai tá muito top oxi ai isso é bug olha aquele bug ali ó então nem ai eu vou sair explodindo a TNT uma caixa de surpresa outro rádio de construção e ai eu tô soltudo tiro de boca toma galera se eu estiver cansado eu paro de gravar o vídeo é hora de brincar ó ó agora é hora agora é hora carro onde eu vou sair esse carro aquele ali aquele ali que tava fugindo era você que tava ali então toma corre comer esse cérebro tem ele isso sai daqui vai pra fora vai pra fora empurrar ele aí vai fora eu vou destruir eu vou invadir essa barra essa essa cabaninha de vendas vou infectar a mulher oxa a mulher virou um homem vou destruir eu vou destruir tudo caiu isso caiu destruir agora ninguém nem mais vai desempacar só eu que posso a gente tem que tá esse carinha aqui ó derrambar tudo ó derrubar tudo ó vou bagunçar olha o que eu faço bagunçar isso aqui ó bagunçar esse negócio onde vende coisa vou bagunçar tudo vou bagunçar bota as cadeiras vou balançar vou bagunçar tudo agora olha só o que eu faço agora é só meus amigos zumbis que vão ficar aqui ó o que eu faço vou caçar quebra zumbi ó porque eu vou destruir aquilo ali ó vou destruir aquilo ali ó vou destruir esse mar agora vou dar um timbul então galera esse foi o vídeo e tchau 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 tchau